E aí, tranquilidade, aqui quem fala é o Enem, mano, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de Dragon Block C. Sim, é, não é GTRP, tá? Eu sei que é o horário de GTRP, mas não, não é GTRP. Porque é o seguinte, mano, eu não sei se vocês estão ligados, mas terminou nossa série de GTRP, não, de Dragon Block C, que era o novo Dragon Block C, usando o novo mod, vendo a nova saga, zerando a nova saga, fazendo tudo que tem de novo no mod, tá ligado? E assim, como todo fim de série, eu sempre disponibilizo pra vocês o modpack que a gente usou, pra que você que tá em casa possa jogar também com ele, com seus amigos, ou sei lá, treinar sozinho, ou fazer um guerra, não sei. Você pode fazer o que você quiser, que esse modpack aqui vale pra tudo isso. E o seguinte, eu tô aqui com o Felipe, e aí, Felipe? E aí, Felipe? E aí, o humano? E aí, o humano? E aí, o humano? Você não tem isso aqui, né, o humano? Muito menos isso aqui, né, o humano? Não tem, né? Não tem, né, o humano? É uma pena, hein, o humano? Ah, quer vir? Deixa eu só habilitar aqui, só pra me te levar no tapa. Vem. Vem. Só vem. Nossa, mano, esse TOR me deixa tão bravo, mano. Mano, já foi, já, boa. Esse TOR me deixa tão bravo, mano, porque, tipo, na minha tela, fica um monte de partícula. Ô, mas agora, você sabe que tem como retirar isso? Então, ah, é verdade, vamos mostrar isso no mod, né? Depois eu mostro pra vocês como retirar, galera. Porque tem muita... Agora, como, tipo, como a gente tá usando o novo Dragon Block C, tem muita coisa irada nova que eu posso mostrar pra vocês. Uma delas é isso aqui, porque muita pessoa, às vezes, fica perguntando na minha tela, como que eu faço isso aqui? Que é defender, tá bom? Então, eu vou mostrar isso já pra vocês como que eu faço tudo isso. Mas vamos primeiro pro mod. Deixa eu entrar no GM aqui. Vou mostrar pra vocês tudo que o mod tem e o que ele tem de diferente. Olha, é o seguinte, galera. Primeiro, que eu vou mandar o mod pra vocês com uma textura, pra que vocês consigam jogar igual eu jogo, tá ligado? Então, vai ter uma pasta contra o Minecraft, que, tipo, vai ter a textura e o mod lá dentro. Mas, ó, aqui tem as coisas que a gente usou na série. Aqui é o mod Dragon Block C, eu acho que é mega normal, vocês já estão ligados. Só que com alterações nas roupas, como vocês podem ver, tipo, algumas roupas são HDs, algumas roupas, tipo, são mega diferentes, tá ligado? Igual, vamos ver aqui, vamos colocar o Petrol Tente para Felipe. Meu Deus! Ó, vamos colocar aqui o Petrol Tente, eu ia colocar, mas ele ficou bugado. Esquece, deixa pra lá, vamos colocar não, porque ele é muito feio. Deixa eu pegar qualquer outra coisa aqui. Vamos ver, a roupa do Super 17, vamos ver como é que ela fica aqui na gente. E tem também as roupas do Xeno, né? Ó, a roupa do Super 17. Olha só, tá vendo? Que irada, caraca, mas tu tem um problema, né, mano? Ó, a roupa do Super 17, que irada, mano. É muito da hora, é muito da hora, véi. Então, tipo, esse mod tem várias roupas que elas são diferenciadas, que estão, tipo, bem mais bonitinhas. É, vamos ver, acho que aqui um outro exemplo é o bagulho do Xeno Goku. Aqui, ó, do Goku Xeno, que é mega da hora. Xeno Goku, que é bem bonitinho, tá ligado? Você vira o Goku Xeno, é muito irado mesmo, é bem da hora. Tem que me ensinar o outro aqui também. Esse daqui era mó da hora pra você, véi. Que o personagem ia ficar legal. É, Felipe, é assim. É a roupa da Tite, né? Nossa, cara. Mas fica da hora! Você é muito engraçado. O que você não usa? Eu sei. Ah, verdade, você usou na... Nossa, tem um negócio tão ridículo. Você usou na série, né? Meu Deus do céu. Deixa eu colocar agora. Cara, mas não parece na textura, não parece. Ah, parece. Porque é de mulher, não. Parece muito, cara. Eu sou bem másculo, véi. Não, mano, lembra muito. Lembra muito, muito, muito mesmo, tá ligado? Muito, tipo, bastante. Outra coisa também, galera, que a gente tem de novo aqui são os ataques de Ki. Eu acho que vocês lembram, né? Aqui, ó. Tá vendo? Os ataques de Ki, que é esse aqui, no caso. E tem esse outro aqui. Deixa eu usar em você, Felipe. Cola aí, ó. Que, tipo, é a explosão, tá ligado? Você tá sem game mod, né? Aqui, ó. Tô. Ó, se liga. Que é a explosão. Que, tipo, entre aspas, você explode todo o Ki dentro do seu corpo. E isso dá um dano muito absurdo em área, tá ligado? Olha só, mano. Tá vendo? E chega a levar, tipo, o cara num hit só. É muito louco. Porque a galera dá uma explosão que você tá fazendo com o seu corpo, véi. E, tipo, é uma explosão muito grande. Tão grande que nem aparece no mod. Como você... É, desmaiou. Nem aparece. Daqui a pouco ele levanta. Mas nem aparece no mod que, tipo... Que você tá fazendo a explosão de tão irada que é, véi. Que o bagulho é muito da hora. Ele é uma explosão gigantesca. Tá. Fora o mod Dragon Block C, galera, que todo mundo já tá careca de saber. Já sabe como é que é. Já sabe como todo mod Dragon Block C. Ele tem muita coisa nova. Tem muita coisa irada, tá ligado? Como sempre. Tem até... Mano, tem até as coisas do Broly. Véi, é muito da hora, mano. Aqui, ó. Ó. Tem até... Mano, tem até aquela roupinha do Broly, tá ligado? É bem... Não. Tem a jaqueta também, só que a jaqueta eu acho que eu uso aqui, assim. Deixa eu ver. Eu nunca consigo usar isso, cara. Meu Deus. Coloca aí a jaqueta, Felipe. Eu acho que você deve conseguir usar. Vai lá. O quê? A jaqueta. Coloca ela. É no Ctrl E aqui. Coloca ela. Aí, ó. Você consegue usar. É porque eu nunca consigo. O meu buga. Ó a jaqueta, como é que ela fica. Ela fica muito da hora, mano. Tipo, fica um bagulhinho no teu rosto. É que é o meu buga. E eu não consigo utilizar. Não sei por quê. Tama aqui pra você. Tama aqui pra você. A jaqueta? O negócio do Papai Noel? Nossa, não sei. Que nem eu. Por favor. Onde você achou isso, mano? Eu não consigo usar esses negócios. Onde você achou isso? É do Dragon Ball que você também? Era. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, chapéu não é. Não, chapéu não é. Mas a roupa de Natal é, não é? Acho que não também. Certeza? Absorvente, cara. É, eu acho que deve ser. Não lembro que eu não achei, não. Não é possível. É, você só achou, né? Aqui, ó. Calma aí. Tem esse outro bagulhinho aqui também que é muito louco, mano. Que é o bagulho de peso, ó. Tá vendo? É como se fosse, tipo... Esse aqui é literalmente, galera. Aquele negócio que o Goku e o Vegeta usa pra treinar junto com o Whis e o Bills, véi. O Bills. Usa pra treinar junto com o Whis e o Bills, véi. É muito da hora, mano. Então tem, tipo, tem literalmente tudo isso no mod. Ele vai até o Dragon Ball Super. Tipo, até a saga do filme, eu diria, tá ligado? Tem uma saga, tipo, a saga não, né? Mas, tipo, de item vai até os itens do filme. Para de me droppar, chapéu. Vai até... Eu não vou usar, chapéu. Não vou usar, chapéu. Eu não vou usar, chapéu, chapéu, chapéu. Eu acho que eu sei porque é meu negócio bug. Deixa eu ver se é esse aqui. Porque eu também coloquei o brinquinho, né? Deixa eu ver. Não, não é não. Ah, não, é sim. Ah, não, não é não. Ó, Felipe, usa isso aqui pra gente mostrar pro pessoal. Pra eles entenderem. Ó, isso aqui é a Aurélia. Quando você, tipo, se você quiser fazer, sei lá, um negócio tipo machínima. Que é fingir que você foi derrotado, tá ligado? Aí você vai ficar com isso aqui na cabeça. Só que na real você tá vivo. Isso aqui também tem a Barrier of Light, que isso aqui é do Zamasso. Coloca aí. Tem que colocar no lugar. É. E também tem o do anjo. Olha aí. Olha isso aí. É bem da hora, mano. Coloca aí. Aí, ó, tá vendo? O bagulho do anjo em volta, o negócio do Zamasso atrás. E na cabeça você fica com o negocinho de Aurélia, tá ligado? De Aurélia. Eu não sei como é que fala isso aqui. Aurélia. Aurélia, isso. Halo. É que eu só lembro em inglês, velho. Halo. É, então. Você fica com esse bagulho, tipo, do Halo, que é, tipo, a Halo na cabeça. Que é esse negocinho aqui, esse negócio amarelo, que é mega irado. Em volta também tem esse negocinho do anjo. E atrás também tem o Zamasso. Então é muito louco, velho. O mod tem muita coisa nova. E ficou muito da hora. Além disso, que a gente tá usando o mod também, galera. É, algumas outras mods. Tipo, vamos ver aqui. Vou mostrar o Armour's Workshop. Que, mano, a gente tá usando em quase todas as séries. E eu acho que a maioria de vocês sabe como é que funciona, né? Primeiro, você tem que colocar esse daqui, ó. Que é o mundo. Aí no mundo você procura. Sei lá, eu quero uma roupa do Goku Black. Aí você vem aqui e procura. Goku Black, ó. Fica vendo. Ele vai procurar tudo que tem do Goku Black. Tá vendo? Tudo, literalmente tudo tem do Goku Black. Só tem quatro coisas. Então, sei lá. Eu vou pegar aqui a espada do Goku Black. Certo? Pegar a espada do Goku Black. Vou pegar também isso aqui do Goku Black. Perfeito. Aí eu venho aqui. Coloco esse aqui. Venho em Downloads. Vai ter aqui, ó. Goku Black. Aí eu vou lá e baixo a espada. E vou lá e baixo o negocinho também. Tá ligado? Foi daqui que saiu o chapéu, hein? É, foi daqui que saiu o chapéu? Ah, tá. Então, ó. Eu posso usar aqui os negócios do Goku Black. Tá ligado? Isso é muito louco, mano. Aqui, ó. Calma aí. Deixa eu tentar utilizar. Ah, já tá ali já. Deixa eu ver. Olha como é que ela fica. Vou pegar. Pode ser uma espada qualquer, ó. Tá vendo? Pode ser uma espada qualquer. Uma espada qualquer que eu pego na mão, ela vira isso aqui, velho. É muito da hora, mano. E aqui é o machado e a picareta, ó. A espada, ela fica assim. Agora, se eu pegar uma picareta, olha só. Pode ser uma picareta qualquer, mano. Não precisa ser, tipo, uma picareta, tipo, sabe? Literalmente uma picareta certa, ó. Peguei a picareta na mão, ó. Ela fica com a mãozinha aqui. Esse sabre de luz do Goku Black. E também o machado. Também fica esse mesmo negócio. Isso é muito louco, velho. Isso é muito, muito da hora mesmo. Mas o que eu acho mais da hora é a espada que vira esse negócio aqui, né, mano? Mano, isso aqui é muito da hora, velho, ó. Qual foi, Felipe? Isso aqui é muito da hora, velho. O quê? O quê? Seu chapéu? Não, cara. Não, o meu trono. O seu trono. Ah, verdade. Tem esse trono aí, você pode sentar nele. É o trono de Namico Zedin. Deu Namico Zedin rei. Como se fosse assim, tá ligado? Namico Zedin, tipo, o mais grandão de todos, tá ligado? Então, isso aqui é pra você mesmo, Felipe. Porque o Namico Zedin que senta aqui, ele é bem gordo. Ele lembra muito você. Então, olha, é o seguinte, galera. Fora isso. Cara, por que eu, velho? Ah, cara, mas é verdade. Só magrinho. Não. Ó, se liga. Fora isso aí, galera, a gente tem um custo NPC, que é pra gente colocar os NPCs. Então, a gente usou isso também na série. Que é pra colocar NPCs. NPCs, que não são pessoas de verdade, tá? Tipo, eu posso vir aqui e posso criar um Felipe, ó. Fica vendo, ó. Felipe Mose. A gente usou isso aí, velho? Eu acho que sim, a gente chegou a usar. Ó. Seu nick é Felipe Mose com underline. Não, velho. É sem underline, velho. É sem underline. Então, ó. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Vira a skin do Felipe, ó. Aí se eu vim aqui... Ah, mas meu nome não é assim, não. Aí se eu colocar aqui, ó. Ine Black. E colocar aqui, ó. Sei lá. Ine Mafu, que é a minha skin, ó. Ele vai virar o eu. Olha só. E eu posso fazer ele do tamanho que eu quiser. Eu posso fazer ele gigantesco. Olha o tamanho dele agora. Tá vendo? Irado, né? Bem da hora. Isso aqui é bem louco, mano. E tem como fazer ele atacar. Tem como fazer ele fazer um monte de coisa. É muito irado, velho. Tem muita coisa da hora pra vocês jogarem nesse mod. Mas vamos agora lá pra saga. Eu não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a zerar a saga. Olha só. Ela começa... Como vocês podem ver, tipo... Essa é a saga normal do Dragon Ball XE. Então vocês vão receber ela. Ela começa no Saiba Man. E tipo, se eu vim aqui, ó. DBC... Como é que é? JMCM... Vou pular 60. Pulei pro 60. Tá no Kaba. Tá vendo? Universo 7. Vou pular pro 70 agora. Ó. Pulei no 70. Derrotar o Zamasu. Então, mano. Tem tudo isso. Tem o Zamasu. Tem o Bills. Tem o Kaba. Tem muita... Felipe Monsen da hora. Tem muita coisa da hora. Tem tipo, tem o Bills, o Wizz, o Kaba. É... Os... Goku... É... Super Saiyan Blue. O Goku Black. Super Saiyan Rose. O Zamasu Fundido. Então tem muita coisa da hora, ó. Fica vendo. Se eu pular pra cá, acho que é o Zamasu Fundido. Não. Aqui, ó. É o Zamasu Fundido. Tá vendo? Não. Calma aí. Pra cá, então. Agora sim. Não. Acho que é o Goku Black e o Z. Caramba. Até onde essa missão vai? Deixa eu ver. 76. Isso aqui é a nova forma do Tranks. 77. Aqui, ó. O Zamasu Fundido. 79. Olha só. É o Zamasu Corrupto, tá ligado? Que é ele metade, metade. Eu até mostrei pra vocês. Mas assim, como eu tô... Como a gente meio que destruiu o planeta Terra e o outro... E o planeta... E o planeta Dinamek. Então não tem como a gente mostrar isso pra vocês. Mas tem como eu saio por aqui, ó. Cadê? Cadê? Calma aí. Não. Não é que não. É aqui. Isso. Olha esse NPC aqui, ó. Monstro. Ah, meu Deus do céu. Você já viu já o... Ah, o que? É aqui, ó. Ah, tá. Meu Deus. Ó, esses aqui são todos os NPCs que tem no mod, tá, galera? Literalmente todos, ó. Todos. Todos que você pode... Você vai ver, ó. Tem até... Mano, tem até o Champa. Pra você ter noção. Olha só. Tem o Champa, velho. Tem o Champa no mod. Ele é, tipo, bem mais gordão do que o Bills mesmo. Ele é literalmente o Champa. Muito da hora, velho. Sem contar agora... Ah, agora vamos pro passo que muita gente me pergunta, velho. Galera, como que eu faço isso aqui, ó. Você vem aqui no V e aqui no canto vai ter um botão meio que invisível. E você vai configurar o cliente e aqui vai ter, tipo, o que você quer que deixar. Igual, ó. Eu quero que... Eu vou tirar tudo, pra vocês terem noção. Vou tirar tudo. Vou tirar 3D. Vou tirar... Vou deixar só o 3D, pra falar a verdade. É... Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. É... Vou diminuir as partículas. Vou diminuir as velocidades da partícula. É... Vou pro Next. Olha lá. First Person Partícula Visibilidade. Vou colocar em nada. Vocês vão ver como vai ficar o meu jogo, mano. First Person Animation, vou deixar. 3D Explosão, vou deixar. É... Aqui é o First Blocking. First Blocking, né? First Person Blocking. Que vai mostrar, tipo, eu bloqueando em primeiro ataque, ó. Tá vendo? Mas, ó. Se liga. Agora olha isso aqui, ó. Felipe, tá vendo? Oi. Eu tô erguendo meu Ki e agora não fica tão chato igual ficava antes. Que, tipo, ficava tudo em volta. E agora o Ki de Deus, ó. Ele não vai alterar nada. Ó, fica vendo? Tá vendo? Ele não fica aquelas partículas brilhantes em volta. Ele fica normal. Algum Block C, mas só muda que eu coloquei um efeito em 3D, né? Então, ó lá. Quando eu desativo, ele fica essa fumacinha em volta. Bem da hora, né, mano? Muito, muito louco. Então tem como você configurar muita coisa e fazer muita coisa irada no mod, véi. Tipo, literalmente. O mod, ó. Tá vendo? Agora ficou uma fumacinha rosa em volta de mim. Dá pra ver? Não, né? Você não consegue, né? Acho que é só pra você. É só pra mim. Porque quando eu configuro, eu configuro pra mim, não pra você. Mas isso que é bem da hora, mano. É muito, muito irado mesmo, véi. Ainda mais quando você tá bloqueando em primeira pessoa e tal. E tem como você desabilitado, que ficar grandão na sua cara. Quer ver? Ergue seu que aí, Felipe? Ergue ele aí. Vai lá. Calma aí. Aperta o R, cara. Vai. Ah, o R ou o C? É. Olha lá, tá vendo? Antes o R do Felipe tava bugando na minha tela. Tava muito grande. Agora já não tem mais nada. Então, tipo, a mim bater nele é muito mais fácil, tá ligado? E também, galera, tem transformações diferentes. Então, ó. Vou pegar TP. Tipo, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Cadê? Pronto. Agora, olha isso aqui, ó. Tem o Kid Divina, ele chega até o 3. Então, agora tem o Rosé Chinka, que ele é bem da hora também. Ele é bem irado. Ele é muito mais forte. E também tem outras coisas, como tipo, espada de ki. Coisas que você pode utilizar que são bem daoras. E é do próprio mod. Isso é muito, muito, muito divertido mesmo, véi. É muito da hora. Dá pra vocês jogarem. O Concentration também tá aqui pra vocês. Verem fazer o Concentration, tá bem roubado. Tipo, bem roubado mesmo. Então, se você quiser fazer o seu Concentration também, ele tá bem roubado. Pra você treinar, fica forte, tá? Uma dica. Faça Concentration, sempre é muito bom. Então, ainda mais se você tiver Meditation, porque é uma skill muito boa. Muito, muito boa mesmo. Mas... E aí, Felipe? Alguma coisa? Não. Nossa. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso que eu coloco no Andró... Mano, esquece. Então, galera. Esse aqui foi o mod da nossa nova série de Dragon Ball C. É o novo mod do Dragon Ball C com tudo de atualizado. Literalmente, você pode abrir e zerar o seu Dragon Ball C e ter a saga nova Dragon Ball Super. Isso é muito da hora. Então, eu espero que tenham curtido. Meu Deus do céu, cara. Cara, você tem sérios problemas, mano. Sério. Você tem sérios problemas, velho. Eu aprendi a mexer no mod. Ah, tá. Olha o que eu aprendi também. Tá assim aqui, velho. Vai pro Iema. Enfim, galera. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Falou, tchau e fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.